É, meus amigos, o Mortal Kombat 1, o perfil oficial lá no Twitter, trouxe pra nós uma surpresinha nesse sabadão. Sim, nós tivemos aí a revelação do teaser do nosso querido Ermac, em um diálogo ali com o nosso querido Kenji, que a gente vai conferir. Revelação do Camel Fighter, que vai vir junto com o personagem ali também, a gente vai dar uma olhadinha num frame bem específico que ele aparece. E olha só, isso deixa muitas pessoas, inclusive eu, aliviados porque isso daqui, querendo ou não, é uma confirmação de que eles não irão adiar a temporada 4, né? Como a gente fez um vídeo aqui no canal especulando acerca disso e levantando aí os motivos pelos quais eles poderiam fazer esse adiamento, visto que o jogo ele tá passando por problemas ali no seu modo online e tudo mais, que eles poderiam dedicar a equipe ali, né? Colocá-la dedicada, na verdade, a resolver esse problema, estender, sei lá, por mais uns 15, 20 dias e tal, essa temporada aí. Mas não vai acontecer, graças a Deus, porque nós tivemos teaser de Ermac e o trailer oficial completo do personagem chega ainda essa semana pra nós. Saudações, Delício Caio Nobre, simbora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 aqui nesse canal delicioso. Se você curte a cobertura do game por aqui, você tá ligado no esquema, né? Deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Vocês estão ligados aí no esquema? Acessem o nosso site, camaiola.net E acesse aqui também os nossos vídeos que publicamos recentemente no canal, pois ajuda demais, pessoal. Vocês conferirem esses vídeos aí, diferente do nicho que a gente tá trazendo aqui de lutas e tal. Então, sem mais delongas, vamos lá. Deixa eu trocar a minha tela aqui rapidamente, pra gente poder começar a conferir aqui esse trailer, na verdade esse teaser, né? Do nosso querido Ermac. Onde eles dizem aqui, ó, no Twitter oficial do Mortal Kombat 1, Na próxima semana, somos muitos. We are many, you are one. Aquela frase famosa do nosso querido Ermac aí e tal. E agora, vamos dar uma conferidinha aqui no teaser do personagem. Dá uma olhada aqui na frase também, no diálogo que ele tem com o nosso querido Kenshi. E depois a gente vai voltar aqui pra gente ver uns detalhes relacionados a design e tudo mais. Tanto dele, quanto do nosso querido Mavado. Vamos lá. Ô, louco, rapaz. Primeiro de tudo, deixa eu voltar aqui já no nosso querido Ermac. Primeiro de tudo, tá? A voz do boneco tá muito da hora. Eu não sei se tá exatamente a mesma lá do modo história, mas eu lembro que ele tinha essa voz realmente de efeitos assim, né? De várias almas ao mesmo tempo falando, que dava esse efeito diferente, né? Podemos dizer assim, mais imponente da voz dele. E também tem o caso dele tá utilizando a máscara aqui, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Que tá dando uma... Vamos dizer assim, né? Obstruindo a saída de voz dele, fazendo essa voz dele ficar com um efeito um pouquinho diferente. Eu achei super legal isso. A questão do diálogo aqui que ele tá tendo com o nosso querido Kenshi, né? Ele fala que as almas de Outworld não podem viver sobre a lâmina da Terra, né? De Earthrealm, no caso. E aí o Kenshi fala. Então, eles parecem estar se saindo muito bem. Então esse foi o diálogo que eles trocaram aqui, antes de começar uma luta. A gente já tem aqui uma prévia de uma luta que vai ter no trailer dos dois personagens e tudo mais. E aí, cara, falando um pouco com relação a essa questão do design do nosso querido Ermac, né? Reparem que ele está utilizando máscara. Ou seja, essa daqui deve ser a gear que a gente vai poder alterar aí pro personagem. Pois cada um ali dentro do Mortal Kombat 1 tem uma gear que a gente pode trocar. Do Ermac aqui, aparentemente, vai ser a máscara. Mas tem alguns detalhes também nessa roupa, nesse traje que ele tá utilizando quando ele se afasta um pouquinho ali, que me pareceram um pouquinho diferentes do que foi apresentado no modo história. E pode ser, como acontece com o Kenshi, que eles alterem não só a máscara, mas outras partes do traje dele também. Porque no Kenshi lá, eles alteram a cor dos olhos, alteram as tatuagens, coisa que tem na cabeça dele aqui e tudo mais. Então, quem sabe eles não fazem nesse mesmo esquema aí pro nosso querido Ermac também. E pro pessoal que não tinha curtido tanto o design do Ermac, eu vi alguns até falando mesmo, tipo, poxa, eles poderiam deixar a gente colocar uma máscara no personagem, justamente pra ele poder ficar mais condizente com o Ermac que a gente conhece. porque esse tava muito parecido, de acordo com os comentários que eu tinha visto, né? Com o Munhá, a Múmia, alguma coisa assim. Visto o design que ele tem atualmente no Mortal Kombat 1, né? Que eles fizeram ali, o corpo dele parecendo realmente uma caveira, assim, todo branco e tudo. Então, aí ó, vai poder colocar uma máscarazinha no personagem também, pra poder ficar tranquilo. E aí, se a gente deixar rolar um pouquinho mais aqui, ó, na verdade tem que ser um pouquinho antes, né? Assim que eles vão entrar na tela, peraí, vamos lá, ó, a gente consegue ver aqui, nosso querido Mavado, ó. Mas vejam que a roupa do Ermac aqui, cara, ela me parece, tá? Depois eu vou dar uma comparada com o modo história, que tem alguns detalhes um pouquinho diferentes. Aí vamos esperar pra ver mesmo se vai ser a mudança somente na máscara, ou se eles vão mudar outros detalhes da roupa do personagem também. Agora, falando do nosso querido aqui Mavado, né? Que é um personagem que eu já disse muitas vezes aqui no canal, que eu não curto tanto, principalmente por conta do seu gameplay ali na área 3D, utilizando aqueles elásticos e tudo mais, pra poder atacar seu oponente ali. Ele joga os elásticos no chão, estica pra trás assim, aí ele sai do chão, né? Aí ele fica parado por um tempo, e depois ele vai pra cima do oponente. É umas coisas que eu não gosto, algumas decisões, assim, de design realmente de gameplay, que não me agradaram tanto, né? Mas, temos aqui o personagem de volta, a gente pode ver aqui o que parece ser uma corda na mão dele, pode ser os elásticos, mais uma vez, na cor vermelha, né? Tem duas bases aqui, e a corda no centro passando, ou o elástico. A questão aqui do design do personagem, o traje que ele tá utilizando, ele tá com um sobretudo, que vai até os pés dele aqui, como a gente pode ver, a parte de dentro da capa dele aqui, do sobretudo, né? Vermelho, e pegando aqui nos pés dele, parece que é a do Ermac, mas o do Ermac e o tecido é somente isso aqui que tá vindo na perna, no caso. Do Mavado, a gente consegue ver aqui também, nessa parte da perna direita dele. A gente tem alguns detalhes aqui também, de metal no ombro, descendo até mais ou menos o antebraço, cabelo curto e tudo mais. Então assim, a roupa pelo menos do personagem, eu achei bem legal, achei bem interessante. Quero ver com uma alta qualidade aí, né? A gente vê mais próximo o personagem. No trailer de gameplay, a gente vai conseguir ver melhor, pra gente poder entender ali, como é que eles construíram o Mavado aqui dentro do Mortal Kombat 1, e também ver com relação aos ataques do personagem, como é que ele vai funcionar, como um Camel Fighter aí, pra poder auxiliar o boneco principal, entendeu? Quero muito ver, embora eu não curta tanto o personagem como eu falei, mas eu quero ver o que eles vão fazer ali, né? Em termos de assistência pra ele, se vai ser muito contundente, se vai ser muito contundente ali, pra poder ajudar o boneco principal. Agora, com relação ao nosso querido Ermac, cara, eu tô muito ansioso pra poder ver o moveset dele, eu acredito que muita gente tava ansiosa pra poder ver o boneco também, visto o que eles fizeram, principalmente com o Quan Chi, que muita gente tava receosa dele ter um moveset similar ali ao que foi mostrado no modo história, que foi chupinhado ali de um personagem do Mortal Kombat 11 e tudo, isso não aconteceu, ele teve o seu moveset próprio, e agora a gente quer muito ver o que eles vão fazer ali, o que eles vão pensar pro nosso querido Ermac. Aqui, me parece que ele tá com uma espécie de energia na mão, não entendi muito bem, tá desfocado pra caramba porque o vídeo não tá numa qualidade legal aqui no Twitter e tal, mas é isso, cara, temos aqui o Ermac, novamente ó, o trailer do boneco vai chegar na próxima semana pra gente, eles não especificaram quando, eu já até deixei poder mostrar aqui pra vocês o canal oficial do Mortal Kombat aberto, porque eles costumam subir o trailer, adicionar ele aqui na playlist, e a gente consegue ver aqui um videozinho oculto, só que eu já dei uma conferida e isso não aconteceu ainda, de duas uma, ou eles já subiram, ficaram espertos e não colocaram numa playlist, ou ainda não subiram, né, então assim, pode ser que aconteça na segunda, na terça, na quarta e tudo mais, a gente tem que ver realmente um padrão aí de lançamento desses últimos trailers dos personagens, quando que eles costumam publicá-los, eu acho que pode ser entre terça e quinta-feira, alguma coisa nesse sentido aí, mas eu acredito que eles devem avisar antes também, tipo, ah, Ermac Tomorrow, trailer de Ermac Tomorrow, com algum outro trecho assim, talvez o Ed Boom publique alguma coisa a mais, entendeu? Então, é isso meus amigos, teremos trailer de Ermac essa semana, fiquem ligados aqui no canal do Meia Lua, porque a gente vai trazer toda a cobertura pra vocês, como de praxe, reagindo ao trailer e também comentando os detalhes que vão ser apresentados ali. Agora eu quero muito saber a opinião de você, querido espectador, o que vocês acharam aí do Ermac, do design dele, da Gear sendo uma máscara e tudo, do diálogo dele com o Kenshi e também do Mavado, o que vocês esperam dele como um Camel Fighter? Eu vou trazer os comentários de todos, pessoal, e mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a dedicação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, até mais, e fuemos, meus amigos!